Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Joyce, Maria Fernanda Cândido, ficará em choque, ao ver Ivana, Carol Duarte, depois de sua transformação. A jogadora de vôlei, usará a barba, cabelo curto e roupas masculinas. A socialite estará se arrumando, para sair, quando a jovem aparecer em seu quarto, com um novo visual. Joyce olhará para a filha e, sem cumprimentá-la, levantará e sairá, deixando Ivana decepcionada. Transtornada, a mãe de Rui, Filque, irá até o escritório de Eugênio, Dan Stubach, para desabafar com o marido. Não é mais nossa Ivana, Eugênio. É um homem, um homem, lamentará Joyce. Ela tem barba, é um homem, um homem que eu não conheço. Que eu não parei, que eu não vi crescer. Os dois, decidirão procurar, a psicóloga de Ivana para tentar entender melhor o processo pelo qual, a filha está passando. No consultório, Joyce falará sobre sua reação ao ver a jovem, não, consegui dizer nada, fiquei horrorizada. Corri. Saí correndo. Sem bolsa, sem acabar de me, arrumar, sem nada. Só queria fugir dali, fugir do que estava vendo. Aqueles fios de, barba, a profissional tentará orientar o casal, bom, o fato está posto. Vocês não têm, outra alternativa a se não encarar ou fugir. Aceitam ou dão as costas. Nunca. Dar as costas, para minha filha, nunca. Afirmará Eugênio. Filho. Não é uma filha, é um filho. E não, se tornou um filho agora, sempre foi. Corrigirá a terapeuta, nos próximos capítulos de A Força do Querer. Joyce, Maria Fernanda Cândido.